Boa noite, bem-vindo a mais um TV Tropical. Hoje com notícias de última palma na mão para vocês. Vamos falar hoje sobre o tão esperado, o tão desejado Fort Craft. É isso mesmo, o Fort Craft, que é o jogo da NetEasy, que todos esperam que lancem logo. Tanto eu quanto vocês, eu acho que estão esperando esse jogo. Basta você olhar vários e vários vídeos espalhados na internet com várias notícias. Mas hoje o TV Tropical vai trazer a notícia de última mão, novidades de última hora. Beleza? Saindo diretamente do forno, eu venho do futuro para trazer para vocês. Sem enrolação, vamos lá. Muita gente está falando que o jogo não vai sair, ou que vai sair em tal data, esperado tal data. Galera, é o seguinte. Pelas nossas pesquisas, pela NASA, que a gente tem um conhecimento da NASA. A gente fez umas pesquisas e muita gente está falando o seguinte. Que Fort Craft está esperando o Fortnite sair da Epic Games para depois lançar o Fort Craft. Não, errado. Muita gente está falando que o Fort Craft não vai sair porque tomou um processo e está travado. E isso também está errado. E muitos estão falando que vai sair a meados de agosto. Também está errado. Mano, o seguinte. Primeiro, a sanção. Galera, mesmo que o Fort Craft tenha levado alguma sanção, algum processo judicial na vara da justiça. Na vara da justiça. Isso não impede o jogo. A não ser que seja uma cópia grotesca. Digamos assim, uma cópia muito... Uma cópia da cópia bem parecida. Uma xerox. Tipo, nome, personagens, músicas, cenário e tudo. Isso talvez impediria o jogo um pouco. Mas depois, pagando alguma multa no trem, não seria totalmente descontinuado. Tipo, não ficaria fora do ar. Igual eu falei em outros vídeos, temos o exemplo do Mobile Legends, que copiou o nome de personagem, o nome do jogo e tudo mais. E tal, entrou um processo. Lógico que as duas partes querem dinheiro. Uma parte já ganhou com o jogo. E a outra, que é o oficial dono do jogo e não queria que a outra ganhasse. Entraram em um acordo, pagaram e está aí o Mobile Legends que todo mundo pode jogar. Fort Craft seria a mesma coisa. Eles poderiam estar falando. Eu não sei muito bem sobre o Fortnite. Se está uma cópia, o nome do personagem e isso e aquilo. Eu não sei. Skins e armas, tudo entra. Qualquer coisa que seja uma cópia do jogo oficial, entra. Mas eu não sei. Mas provavelmente não será isso. O Fortnite deu uma notícia de que está esperando. Por que eles lançaram para Android a beta? Pelo fato do iOS ter poucos dispositivos. Não tem uma gama completa, entendeu? Igual ao Android, que tem J1, J2, J3, J4, A5, A6, A7, A8, A9, A7, A9, 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 A10, 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 A10. Não. A iOS é iPhone, 1, 2, 3, 4, 5, X, 10. iPad e tal, por isso que eles testaram Primeiro no iOS, na plataforma iOS, porque tem uma facilidade Maior, e agora eles informaram a nota Oficial deles, que estariam Como é que fala Testando o jogo Para ver se entra Se encaixa, entendeu, para ver se Encaixa um game Na plataforma do outro, porque A plataforma Android tem vários celulares Então eles postaram a nota falando o seguinte Que a gente está fazendo O possível e o impossível Para que todos os dispositivos Android rodem bem e com Compatibilidade, e uma possível Espera no iPhone No Android, na atualização Do Android 9, que é o último Android, o P, que é o último Android Fela da mãe, que é o último Android O P, que vai sair ainda, não saiu Então, muitos estão falando que eles vão esperar Essa atualização do Android para lançar Outros falam que não, então Essa é uma notícia que eles não informaram ainda Eles só falaram apenas isso E vamos esperar Agora o FortiCraft Eles podem estar fazendo algum tipo de atualização Todo mundo sabe que aquilo era uma beta E eles podem estar atualizando E estar esperando para lançar o jogo Muitos falam que a NetEasy gosta De lançar o jogo perto Ou próximo da Que ele copiou, igual o Fortnite lançar Mas não, a NetEasy lança Quando está disponível, como a gente vê De outros jogos que eles já tem E já lançam E não esperam ninguém Entendeu? Então, não tem data definida Todo mundo aqui passa Um tipo de data Ninguém sabe de nada A não ser os caras lá dentro Que sabem Os caras que estão realmente Lá dentro Infiltrados Lá dentro Entendeu? Que vai saber Passar essa informação Mas no momento Nenhuma informação oficial Sobre esse game Foda Que vocês estão vendo Aqui Aqui? Não, aqui 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 nessa TV Aqui Essa Essa TV Essa aqui Então Realmente Vamos ter que esperar Esse jogo Eu estou louco Para jogar esse jogo Eu joguei E eu super recomendo É um jogo foda Que a galera aqui do jornal O produtor aqui Todo mundo do jornal aqui Jogava muito E é isso, mano O jogo está aí A gente tem que realmente esperar Se você é novo nesse canal Aqui No canal 6924 Se inscreve aí Deixa o like Que é o número do nosso canal Ou sintonia sua TV E seu rádio Para ouvir várias notícias Sempre quando sair um jogo Novidade de ForteCraft ForteSnight ArcMobile GTA 5 GTA 6 Tudo para celular A gente vai estar por dentro Espero vocês no próximo vídeo Até pronto Boa noite Eu vou te dar essa música Eu vou te dar essa música Eu vou te dar essa música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho